CAPÍTULO XVI Guarda-me, ó Deus, porque em Ti confio. A minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de Ti. Diga aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas livações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o Teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na Tua presença há abundância de alegrias. À Tua mão direita há delícias perpetuamente. Capítulo 17 Ouve, Senhor, a justiça e atenda ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Sai à minha sentença de diante do Teu rosto. Atendam os Teus olhos à razão. Provaste o meu coração. Visitaste-me de noite. Examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos meus lábios, me guardei das varedas do destruidor. Dirijo os meus passos nos Teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu Te invocarei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os Teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faz maravilhosas as Tuas beneficências. Tu que livras aqueles que em Ti confiam, dos que se levantam contra a Tua destra, guarda-me como a menina do olho. Esconde-me à sombra das Tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na Sua gordura se encerram e com a boca falam soberbamente. Andam-nos agora espiando os nossos passos e fixam os Seus olhos em nós para nos derribarem por terra. Parecem-se com o leão, que deseja arrebatar a Sua presa, e com o leãozinho, que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra a minha alma do ímpio pela Tua espada. Dos homens com a Tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida e cujo ventre enches do Teu tesouro oculto. Seus filhos estão fartos, e estes dão os seus subejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a Tua face na justiça. Eu me satisfarei da Tua semelhança quando acordar. CAPÍTULO DEZOITO Eu Te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me singiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao Deus. Desde o Seu templo ouviu a minha voz, e aos Seus ouvidos chegou o meu clamor perante a Sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu o fogo que consumia. Cravões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. E montou num carubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da Sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a Sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as Suas setas e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo. Pela Tua repreensão, Senhor, ao soprar das Tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os Seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os Seus estatutos. Também fui sincero perante Ele, e me guardei da minha iniquidade, pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos, perante os Seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indumável. Porque tu livrarás o povo aflito, e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor, meu Deus, alumiará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, e com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me singe de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como o das servas, e põe-me nas minhas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobra. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos, e os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Atravessei-os, de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois me singistes de força para a peleja, fizeste-se abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Até ao Senhor, mas Ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como o pó diante do vento, deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo, e me fizeste cabeça das nações. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra de meus inimigos, sim, Tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Pelo que, ó Senhor, Te louvarei entre as nações, e cantarei louvores ao Teu nome. É Ele que engrandece as vitórias do Seu Rei, e usa de benignidade com o Seu ungido, com Davi, e com a sua posteridade para sempre. Capítulo XIX Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das Suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as Suas vozes, em toda a extensão da terra, e as Suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o Sol, que é qual noivo que sai do Seu tálamo e se alegra como um herói a correr o Seu caminho. A Sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o Seu curso até à outra extremidade delas, e nada se furta ao Seu calor. A lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simpleses. Os preceitos do Senhor são retos, e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo, e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é de moestado o Teu servo, e em os guardar há grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me Tu, dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o Teu servo, para que se não a senhoreie de mim. Então serei sincero, e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca, e a meditação do meu coração, perante a Tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Capítulo 20 O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o Seu santuário, e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as Tuas ofertas, e aceite os Teus holocaustos. Conceda-te conforme o Teu coração, e cumpra todo o Teu desígnio. Nós nos alegraremos pela Tua salvação, e, em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as Tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o Seu ungido. Ele o ouvirá, desde o Seu santo céu, com a força salvadora da Sua destra. Uns confiam em carros, e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantaremos e estaremos de pé. Salva-nos, Senhor! Ouça-nos o Rei quando clamarmos. Capítulo 4 Ouvi, filhos, a correção do Pai, e estai atentos para conhecer-des a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Porque eu era filho do meu Pai, tenro e único em estima diante da minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me, Retenha as minhas palavras o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquira a sabedoria, adquira a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquira, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquira o conhecimento. Exalta-a, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria, te ensinarei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos. E, se correres, não tropeçarás. Pega-te à corração e não a largas. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entras na vareda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o. Não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem, se não fizerem mal. E foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade, e bebem o vinho das violências. Mas a vareda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem conhecem aquilo em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclinam o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca, e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vareda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Tchau. Tchau.